Entregadores por aplicativo, né? Entregadores por aplicativo ganharam em Goiânia um espaço que oferece mais conforto e segurança, né? Para que eles possam ter ali melhores condições de aguardar a chamada para fazer a entrega. A Rivana Oliveira mostra pra você. Matheus espera o pedido para a próxima entrega de comida. Assina o ar-condicionado num puff confortável com banheiro, micro-ondas, geladeira, tomada para carregar o celular à disposição. Por mais que o espaço é bem legal, é confortável, atende bastante pessoal. Eu acho que quanto mais pontos de apoio vai ser melhor, vai ajudar bastante. Quem trabalha entregando comida diz que passa perto. Tem os pontos de apoio em parceria com restaurantes, mas bem diferentes desses, sem tanto conforto. Em Goiânia são 37, por isso a luta por espaços exclusivos. Nós passamos muitas dificuldades no nosso dia a dia, são maltratados em restaurante, nós somos maltratados aonde que nós somos mal vistos, né? No país, este é o quinto ponto de apoio montado exclusivamente pela plataforma de entrega de comida. Este que fica na divisa de Aparecida de Goiânia vai funcionar também como uma espécie de teste em Goiás. Isso pra que mais pontos sejam colocados, principalmente na capital. Os entregadores de um grupo chamado Revolucionários dizem que foram meses de conversa até a escolha do local que fica na Vila São Tomás, em Aparecida de Goiânia. E ele é estratégico. Esse ponto é que é estratégico porque é uma área perigosa também, só que muitos entregadores ficavam num posto desativado perto do shopping. E lá é um lugar muito perigoso. O ponto pode ser usado, inclusive, por entregadores não cadastrados na plataforma específica. Agora, a intenção é que as prefeituras, principalmente as de Goiânia, cedam espaços públicos para a montagem de mais estruturas como esta, em regiões com grande concentração de shoppings e restaurantes, em especial. Nós esperamos que seja uma implantação de algo que possa trazer bastante benefício para a população de entregadores, que são muitos entregadores hoje na cidade de Goiânia. E a empresa está determinada a colocar aqui três desses pontos de apoio. Essa é a casa de vocês. Cuide dela como você cuida da sua casa. É isso que a gente vamos fazer. A gente vai ser acomodados aqui no lugar que eles cederam para a gente. Que bacana essa consciência dos entregadores. Aqui é o nosso ponto, aqui é o nosso espaço. Então, vamos cuidar desse lugar, manter a higiene, manter a limpeza, manter o cuidado, porque assim pode usar por mais tempo. Isso aí, gente, é uma forma de a gente mostrar o respeito por essa categoria que é tão importante. A gente tem mostrado aquele caso lá de Anápolis, o Tarionio até lembrou bem aqui, em que os caminhoneiros estão lá há semanas aguardando para descarregar soja naquela empresa de Anápolis, fazendo xixi no mato, sem onde ter necessidade, sem onde fazer necessidade, sem onde ter qualidade de vida, abandonados lá. Então, algum tipo de projeto desse aí é uma forma de respeitar a categoria. Então, isso é muito bacana e precisa se multiplicar aqui pela nossa cidade. É verdade. Porque a gente só descobre o valor de um entregador como esse aí quando você está pedindo uma comida em casa e ela chega quentinha. Quando você pede um medicamento na farmácia, ele chega na hora que você precisa. Debaixo de chuva, né? O que você vê, pessoal, é arriscando a vida debaixo de sol escaldante, uma chuva terrível para levar o medicamento até a sua casa. É aí que você descobre quanto, quão importante é essa categoria. Então, abraço a todos os entregadores, vocês aí, que ajudam a transformar a nossa vida um pouco mais tranquila. é porque tem dia que não quer sair de casa. Você quer pedir uma comida. E aí? Quando a comida chega, a pizza chega quentinha e, pelo amor de Deus, gente, um pedido que os entregadores sempre falam, pedem para que eu repita aqui. Para de queimar os caras. Você pede uma pizza, tem cinco minutos que você pediu a pizza, você já liga lá na pizzaria ou manda mensagem no aplicativo queimando o cara falando que tem quase meia hora que eu pedi, a pizza não chegou. Mentira, tem cinco minutos, gente. Calma. Aí, quando você liga, manda mensagem lá avaliando, fazendo a avaliação ruim, você vai prejudicar o trabalho do rapaz. Você não sabe o que ele está passando ali. Então, vamos ter um pouquinho de calma, viu, Taran? Sabia disso, Taran? Que muitas vezes quando a pessoa liga na pizzaria e fala, olha, tem meia hora que eu pedi a pizza? Não, tem cinco minutos, amigo. Espera aí. Ou você queria alguma pronta, tem que preparar, tem que montar. Aí pede uma pizza com três, quatro sabores ali, tem que ser montada, tem que ser assada, embalada, entregada, tem trânsito, tem tudo. Então, aí, quando você reclama demais, aí você pode prejudicar um pai de família que está lá, ó, suando para levar as coisas para você.